Loqueta Music Os melhores lançamentos Eu fode tua bonequinha Safa Malvadão, eu tô safada Safadinha Me soca, machuca forte Pode minha bonequinha Fugue tua bigode Fudendo-me essa novinha Me soca, machuca forte Pode minha bonequinha Malvadão, fala baixo pra ninguém Escuta, ninguém pode saber que eu quero te dar Quero te dar, quero te dar Quero te dar, te dar Vai me soca, machuca foca Machuca forte Fudendo-me essa novinha Pode sua bonequinha Malvadão, hoje eu tô safada Aprenda a respeitar o homem mau Me soca, machuca forte Jim Loqueta Music Os melhores lançamentos Se apaixonou no gol da norte Que te machuca sem pressa Conexão do errado Arruda engasada Tropa do bigode Que vai te deixar bem fraquinha Que te arrasta pro quarto E fode tua bonequinha Safa Malvadão, eu tô safada Safadinha Me soca, machuca forte Pode minha bonequinha Pedra que tá bigode Fudendo-me essa novinha Pode sua bonequinha Pode sua bonequinha Óbvio que dá bigode Fudendo nessa novinha Mande sua bonequinha Pode sua bonequinha Quero te dar Quero te dar Quero te dar, te dar Bata e soca, machuca, foca, machuca, machuca, machuca forte Fui pudendo nessa novinha Hoje, 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 hoje Hoje eu tô safada Aprenda a respeitar o homem mau Me soca, machuca forte Diba Diba